Fala pessoal, estamos começando mais um Blumenau 360 podcast e ao meu lado hoje, de novo ela, Vivi, tudo bem? Boa tarde, Otan, tudo certo? Vamos lá para mais uma edição do podcast da Prefeitura de Blumenau. Exatamente, para a gente falar mais uma vez, como sempre, de um assunto muito legal aqui no nosso município. Depois a gente vai falar de voluntariado e a gente vai falar, claro, sobre a participação do município em ações nesse sentido. E também, claro, com a participação da sociedade, que pode participar também ajudando as famílias, ajudando as pessoas aqui na cidade. Quero apresentar as nossas convidadas, primeiro a Maria Augusta Butendorf, ela que é diretora de Proteção Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Vivi, obrigada, Otan. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, que é a participação da sociedade nos serviços da política de assistência social do município. Perfeito. E a gente também tem uma pessoa que vem para representar esse voluntariado. A gente estava conversando aqui em off e ela vai ter muita coisa para falar para a gente nesse sentido. Muita história para contar. A Adriana Constante, que é presidente do Instituto Sonho em Viver. Seja bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com todos vocês e a gente vai contar um pouquinho aí da vivência no voluntariado. Exato. Eu queria, antes da gente começar já a conversar e tudo mais, entrar nesse assunto e ir explicando como é que funciona isso no município. A gente apresentou aqui a Maria Augusta, que é diretora de Proteção Especial. Eu queria que você contasse para a gente como é que funciona. Você atua nos abrigos aqui da cidade, abrigos para crianças e adolescentes. Queria que você explicasse como funciona isso, como que a Prefeitura atende essas crianças e por que atende essas crianças. Então, hoje o município conta com quatro serviços de acolhimento, focado para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, que tenham alguma medida de proteção determinada pelo Poder Judiciário. É muito importante ressaltar que para a criança e o adolescente chegar até o acolhimento, ele precisa ter uma medida de proteção determinada pelo juíza ou um encaminhamento emergencial do Conselho Tutelar. Então, como que ocorre essa chegada da criança? A criança pode chegar por alguma situação de omissão dos pais responsáveis legais, como negligência, violência, algum abuso sexual, alguma situação que desperte aí a necessidade do afastamento dessa criança, daquele ambiente onde ela está desprotegida. Então, o município, ele vai fazer todo o papel aí do pai e da mãe na ausência dos responsáveis legais e vai manter todo o cuidado e a proteção. Então, ele mantém aí todo esse processo com uma rede integrada, né? A gente precisa aí do apoio também, contar com o apoio da política municipal de saúde, de educação, para que a gente consiga aí cuidar e apoiar adequadamente essa criança e adolescente que foi momentaneamente afastado do ambiente familiar. Então, o município aí prover todo o acompanhamento, né? Com assistentes sociais, psicólogos, todas as informações referentes ao cuidado com a criança e como está o processo é encaminhado para o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário que detém o poder sobre a decisão de como aquela criança vai ficar, se ela vai retornar para a família de origem ou se ela vai ser encaminhada aí para uma possível adoção também. Então, todas essas informações da rede municipal são encaminhadas para o processo onde vai ser definido, então, qual vai ser o destino da criança e do adolescente. Enquanto esse processo não finaliza, então, elas permanecem com a gente. E aí elas permanecem com a gente num ambiente que a gente tem que proporcionar o mais próximo da realidade possível de uma casa. Então, as questões todas, né? De uma casa precisam acontecer aí de uma forma que o município tem que prover. E muitas vezes a gente conta com o apoio e a parceria dos voluntários para que esse processo se concretize aí quando eles têm uma necessidade a mais, né? Como que a gente fala isso, né? Muitas vezes precisam fazer um passeio, tem alguma demanda especial e aí a gente conta, né? Com a parceria dos nossos voluntários, que a gente sempre fala que são pessoas especiais, né? Que acompanham e cuidam e apoiam essas ações aí do município, né? No cuidado e na proteção dessa criança. Então, ações de Natal, Páscoa, um passeio diferente agora nas férias, um cinema, um parque aquático com atividade ou até mesmo grandes sonhos, né? Como foi o caso de algumas situações aí que a Adri nos apoiou em realizar sonhos, né? Das crianças como assistir um jogo de futebol, numa arena, né? Passear em gramado, fazer algumas atividades aí impossíveis para elas realizarem numa situação concreta de fato, né? No ambiente familiar. Pelas mãos da prefeitura, inclusive. Exatamente. Então, realmente dependiam de um anjo de fora para a realização dessas ações. Exatamente. Dependia aí de todo esse apoio que a gente tem, né? E desse cuidado também, né? Porque ao mesmo tempo que o voluntário vai dar esse apoio, ele também tem que ter esse cuidado com a criança adolescente que está conosco, né? Tem o cuidado com o sigilo da informação, o cuidado com a criança que está ali, porque a gente sabe, né? Cada uma é única e para a gente elas são super importantes, né? Estarem ali, a gente trata elas individualmente. Então, esse cuidado a gente também tem que ter, né? Então, tem algumas adolescentes, inclusive, que nunca tiveram festa de aniversário. Então, a gente também acaba propiciando algumas coisas e algumas realidades que muitas vezes eles não têm condições de ter, né? E a gente quer que o momento que ela esteja afastada da família, o momento do acolhimento, seja o momento mais saudável possível, né? Porque estar afastada da família já não é uma coisa boa, né? Por mais que a criança, o adolescente, ele sofra violência, sempre vai ser o lar dele, aquele espaço, aquela referência, né? Por mais que para o nosso olhar seja negativo e tal, ele sempre vai trazer uma referência. Então, a gente quer que essa passagem pelo serviço de acolhimento, ela seja o mais leve possível. E aí, quando passa por esse acolhimento, muitas vezes essas crianças, claro, vai depender de cada processo, né? Mas, às vezes, elas passam produção ou retornam para as famílias. Então, esse atendimento, ele é temporário, né? Essas crianças e adolescentes, eles ficam nesse acolhimento, nesse abrigo, temporariamente, né? Exato. Essa é a ideia, né? Quando a gente fala de um acolhimento, ele ser temporário. Porque eles podem retornar para a família de origem, ou eles podem ir, por exemplo, para um tio, para uma avó, para um parente extenso, ou eles, né? Se nada for possível, né? A última alternativa, sim, é a destituição do poder familiar e o encaminhamento para adoção. Mas, contudo, hoje, o perfil dos adotantes é da faixa etária de até 10 anos, né? Passou de 10 anos, as crianças já estão, digamos, velhas para o cadastro de adoção. E não é a nossa realidade no serviço de acolhimento, porque a gente tem muitos adolescentes. Então, a gente vai propiciar e vai criar com eles o processo de autonomia. Então, eles vão ficar conosco até completarem 18 anos e a gente vai trabalhar com eles esse projeto de autonomia. Da busca de um espaço para alugar, da busca do trabalho, de se preparar para, muitas vezes, morar sozinho, encarar a vida, né? Com os seus desafios e as suas propostas. E a gente vai estar ali para trabalhar esse processo e os voluntários também são importantes para apoiar esse processo, né? Muitas vezes, a gente organiza um chá, muitas vezes, de casa nova, trabalha com eles esse processo, porque elas vão ter, né? Muitas vezes, elas ou eles vão ter que se deparar com a vida aí fora. E, é claro, a gente vai estar na retaguarda, elas não precisam sair hoje, fez 18 anos, amanhã está saindo o serviço de acolhimento, não, né? Eles podem permanecer até o momento que eles estiverem maduros e seguros para esse processo. Mas, a gente sabe que o mundo está aí, quando elas completam 18 anos, as crianças e os adolescentes, eles também querem, muitas vezes, viver. E, daí, eles também têm que estar preparados para esse processo. Perfeito. E a gente falou, né, aqui sobre a atuação do voluntariado nesse sentido, né? Porque a gente sabe, o município faz tudo que está ao seu alcance, mas tem muita coisa que não tem como fazer, ainda mais quando a gente fala de questões individuais, né? Você falou alguns exemplos, né? De festas, de viagem, enfim. E, aí, entra a parte do voluntariado, né? E, por isso que a Adriana está aqui com a gente, porque até a gente estava conversando em off aqui, agora é um instituto, né? Mas, nasceu como um voluntariado, você... Eu queria que você contasse para a gente, você nasceu... Foi sozinha? Começou sozinha? Foi com algum grupo? Como é que começou e como é que se tornou hoje um instituto? Então, eu comecei o voluntariado na minha vida, assim, desde que eu me conheço por gente, eu acho. Quando eu me lembro, assim, né? Eu já tinha, acho que, oito ou nove anos, eu vendia florzinhas, né? Que eu fazia mesmo numa sala que tinha de uma comunidade, eu fazia florzinhas e ia vender de vizinho em vizinho para arrecadar valores, para ajudar famílias carentes. Então, eu já lembro disso. E isso já faz parte do ambiente familiar, né? Então, eu já fui estruturada dessa forma, dentro da minha própria família. Então, desde lá, eu vim caminhando dentro do voluntariado, né? Obviamente, a gente... Ora, a gente, às vezes, quer desenvolver um tipo de atividade, voltado ao voluntariado, ora, já pode ser um pouco diferente. Isso vai conforme o sentimento do teu coração naquele momento. Então, eu realizei algumas atividades, fui para Morro da Garuva, fazer palhacinho, colhia cartinhas. Então, nesses dias que foi engraçado, eu estava até gravando outro podcast, e eu fiz uma conexão muito importante, que foi quando eu iniciei na Garuva, fazendo cartinhas com crianças, e o meu projeto tem tudo a ver com isso, né? As crianças escrevem cartinhas para a gente e fazem a plaquinha do sonho viver hoje, né? Com o sonho. Então, agora e depois de muitos anos, eu criei uma conexão e eu percebi, nossa, eu já fazia isso há muitos anos atrás. Isso é muito bacana, né? Esse amadurecer, né? Do voluntariado. E depois disso, eu fui fazer Trapa Médicos, né? Que vocês já devem conhecer também aqui na nossa cidade, é bem evidente o trabalho deles também. E daí, teve um ano, em 2015, que eu finalizei meu mestrado, e daí eu percebi que, ao invés de voltar para o Trapa Médicos, eu queria criar um projeto um pouco diferente do que eu estava, né, vivenciando com o Trapa Médicos, e daí, então, eu estava antenada para os sinais. Eu sempre tive essa percepção, eu tenho que ficar percebendo os sinais, né? O que a vida vai me mostrar para eu seguir. E daí, eu vi uma senhora com a cabecinha bem branquinha, e ela segurava um papel, assim, dizendo, antes de morrer, eu quero pintar o meu cabelo de azul. E quando eu vi aquela placa para mim, aquela folha de papel, e ela segurando aquela imagem, para mim foi muito transparente o que eu deveria de fazer, né? Com o voluntariado. Então, eu queria realizar sonhos. Naquele momento, eu tomei essa decisão que o meu novo projeto seria para realizar sonhos das pessoas. E, obviamente, né, devido a, talvez, até a conexão com aquela imagem, nós iniciamos, eu iniciei lá em 2016, né, o Sonho em Viver já tem oito anos, e eu iniciei realizando sonhos de idosos, até num asilo aqui, que tem até vínculo com o município, e nós realizamos o sonho de 84 idosos, naquele momento, lá em 2016, que eram sonhos muito aleatórios, isso que é o legal do Sonho em Viver, porque cada edição é uma edição nova, e a gente não sabe o que a gente vai se deparar naquele momento, porque são sonhos genuínos, né? O propósito do Sonho em Viver é a realização de sonho da alma, né? Do coração. Então, lá a gente não sabe o que vai vir. Então, isso que é o mais extraordinário do projeto em si. E vieram passeios de avião, reencontrar minhas irmãs que não viam há 20 anos, e a gente fez, promoveu, comer um churrasco com o filho. Nossa, tem uns que são muito sensíveis, assim, né? E daí a gente começou a fazer todo esse trabalho de realização naquele asilo, em específico, naquela casa asilar, e eu falei, gente, tá, mas uma edição por ano, porque uma edição leva três meses, que é a gente colhe o sonho sem que eles percebam, a gente não cria expectativa, eles nem sabem o que a gente tá fazendo lá. Então, tá conversa despretensiosamente. Isso, depois eu faço a transcrição e identifico os sonhos genuínos. E daí a gente faz a busca do realizador do sonho, que daí na sociedade nós buscamos quem vai realizar aquele sonho. E daí a terceira etapa é a de entrega dos sonhos. Então, esse projeto leva três meses pra acontecer, a edição genuína, né, do projeto. E eu falei assim, ah, tá, mas três meses, e os outros nove meses, o que eu vou ficar fazendo com o meu projeto? Daí eu falei, não, eu quero fazer mais coisas. Aí eu fui lá, ah, vamos fazer o Natal deles, porque isso foi em agosto que aconteceu, né, a primeira edição. Daí eu falei, ah, vamos fazer Natal? Daí, ah, se já não bastasse, vamos fazer Páscoa? E daí, ah, mas só uma instituição? Não, fiz Natal com três. Daí foi ampliando. Daí Páscoa eu já tava com cinco instituições. Daí veio o Dia das Crianças e eu falei, ah, mas eu quero trabalhar o público, né, infantil. Eu falei, vou conversar com... E é tudo, era muito audacioso, porque eu falei, como que eu vou chegar num abrigo, numa casa-lar e dizer, ah, eu quero realizar sonhos das pessoas, né? As pessoas ficam, ah, mas como assim, né? E daí eu comecei um trabalho de formiguir, identificando quem são as pessoas, e falei com várias pessoas até chegar realmente, né, em quem eu deveria chegar, pra entrar, né, nas casas-lares, fazer esse acompanhamento. Daí lá em 2017, a gente iniciou o trabalho com CEMUDES, a realização dos sonhos das crianças, e a gente vinculou naquele ano com o Dia das Crianças, que foi muito legal, foi uma festa linda, a gente tira... A gente sempre preza, quando faz as festas com as crianças e adolescentes, tirar eles da casa-lar, até pra criar uma conexão realmente de universo, né? Ou seja, que existe um mundo aqui fora, e que tem várias conexões pra serem criadas, e a gente tira eles, leva eles pra um ambiente de uma casa de festas, um ambiente aconchegante, e lá a gente daí promove o evento. Então, a gente fez isso em 2000... Começou, né, em 2017, e depois a gente nunca mais se desgrudou, né, Guta? E a gente segue em frente, daí fazendo o Natal, o Dia das Crianças, Páscoa, festa junina, e a gente faz a noite do brigadeiro, a gente faz a noite da pizza, a gente faz a conexão deles com a idosos, que a gente já fez pintura de casquinha de... Né, em eventos com Páscoa, ah, vamos pintar casquinha com os idosos, levamos eles pras casas asilares, e a gente faz, tenta promover essas conexões. É um caminho sem volta, né? É, não tem como, é um vício, né? Eu falei, eu já tive que fazer até terapia, porque é viciante, né, o projeto. E a cada edição, uma descoberta, e a cada edição, né, é algo que é muito compensatório de se fazer. É, eu ia comentar isso, né, porque a gente escuta tu falando, e a gente já começa, tipo, a gente já se sente bem, né, com a gente escutar, a gente realizou um sonho de uma pessoa, de comer um churrasco com o filho, a gente já se sente, tipo, ah, que coisa legal. Imagina fazer isso, né? Sabe que isso eu acho que é o mais incrível, porque, claro, tem a realização daquele sonho, que é um sonho, você comentou ali no começo, de viajar de avião, de fazer alguma coisa extraordinária e material, né? Digamos assim. Mas também o voluntariado tem muito de doação da pessoa, de se, é um tempo de qualidade, é sentar e ouvir aquele idoso, é sentar e brincar com a criança. Então, esse tipo de doação é, acho que, até maior do que uma doação de, né, de algo material. Certamente ficarão marcados. Pra sempre na vida dessas pessoas. Nossa, é sensacional. O dia que a gente fez o dia do brigadeiro, eles ajudaram a enrolar. Nossa, foi uma lambuzeira, né? Mas foi uma delícia. Aquela coisa de se arrepender depois de começar a fazer. Mais ou menos. Mas aí, da noite da batata recheada, nossa, alguns nunca tinham comido batata recheada. Então, a carinha deles, e eles ajudaram a fazer a batata. Então, colocar os ingredientes. Então, esse olhar, essas descobertas junto com eles, assim, tô até arrepiada. Mas, assim, é isso. É sobre isso, entende? Então, tá junto ali. E o sonho em viver, ele acontece o ano inteiro. Não é só no Natal, que a gente faz campanha no Natal dos Sonhos, a gente faz a Páscoa dos Sonhos, a gente faz várias festas juninas, a gente faz vários eventos durante o ano. Mas, as pessoas, às vezes, se condicionam a apoiar numa data específica, que é o Natal. Geralmente, a gente tá muito acostumado com isso. No Natal, nossa, é só. Normalmente, as pessoas lembram, né? Todo mundo fica à solidariedade. É, as pessoas lembram, né? E aí, querem fazer a solidariedade de alguma forma, né? Só que eles estão lá o ano inteiro, né? As crianças estão lá, geralmente, o ano inteiro, quando não retomam, né? Em seus lares. Mas, assim, tem crianças o ano inteiro lá na instituição, né? Nas casas-lares. E idosos também, enfim. Mas, é o ano inteiro, né? O trabalho, não é? Não pode parar. Então, por isso que eu acho que eu engrenei e já fui fazendo outras, porque eu vi a necessidade de estar presente, de estar mais próximo, de fazer outras atividades, de fazer outras ações. Por mais que, né? Obviamente, o município se esforça para todo esse acolhimento. É um complemento, né? Diferente dali de questões até, às vezes, administrativas, mais burocráticas. Aqui é um lúdico. A gente começa a trabalhar também outros conceitos com eles também. Essa questão que a Guta falou que é muito importante do acompanhamento até dos jovens, né? Agora, tornando instituto, a gente está com uma preocupação até muito maior de entender qual é a necessidade, até mesmo do município, para trabalhar em parceria, para dar um direcionamento até melhor, para esses jovens, né? Que nem a gente falou no Natal, teve uma das adolescentes que falou, ai, eu quero um jogo de panela para o meu choval. Porque ela já está se preparando para a vida lá fora, né? E é isso. A gente está ali presente, dá uma palavra de calento ali naquele momento, um abraço, uma conversa. Esses dias mesmo, a gente ganhou uma doação de roupas de uma marca aqui da cidade, e a gente levou para elas, e elas fizeram um desfile. E foi sensacional. Elas colocaram as roupas, ai, tia, como é que ficou? Olha só, ficou bonito, né? Então, é essa a interação mesmo, né? Do voluntariado. Acho que é isso, é sobre isso. E vocês que estão no dia a dia com essas crianças, né? Crianças, adolescentes, enfim. Como é que é, depois que passam por uma ação dessas, como é que vocês veem o reflexo disso, né? O impacto disso, é claro, além do dia a dia que elas têm todo esse atendimento do município, mas ter essas ações diferentes, ter esses sonhos realizados como no Instituto, como é que é o retorno, o impacto disso na vida delas no decorrer desse atendimento? Eu acho que é isso que a Adri falou, né? Porque o voluntário, ele é muito maior, né? Porque tem aquele voluntário, muitas vezes, que a gente vê assim, ó, ele não quer se envolver, né? Porque, querendo ou não, é, tá envolvido, né? Vocês podem ver como a Adri falou, e assim, ó, é a preocupação, né? Ela me liga, pergunta como é que tá aquele adolescente, poxa, a gente não conseguiu fazer nada, a gente também tá com dificuldade, o que a gente pode pensar junto, de que forma a gente pode pensar, e esse é um processo, e daí, é, quando eles retornam, muitas vezes, dessas atividades, eles estão também, eles observam assim, poxa, tem alguém olhando pra mim, né? Tem alguém preocupado comigo, né? E esse retorno é muito importante pra gente, né? Porque o município, muitas vezes, ele provê, e aí eu digo, e enalteço isso, todos os servidores que trabalham com esse serviço, eles se dedicam muito mais do que meramente deveria ser a função deles, porque todo mundo se doa, né? Pra aquela função, e pra aquela execução. Tem só execução, né? Tem um sentimento ali, não tem como, né? Não é, tu vai lá, e tu faz aquela função, e tu vai embora pra tua casa, tu tá lidando com pessoas. Não são números, né? Cada um tem as suas peculiaridades, não é tratar todo mundo igual, é todo mundo com uma atenção diferente, com uma necessidade especial. E cada um tem a sua história, né? Então, cada um vai ter os seus momentos pra contar, as suas alegrias, as suas tristezas, vai ter que, muitas vezes, tu vai ter que permanecer em silêncio, vai ter que ter esse cuidado, né? Tu vai só dar um abraço, muitas vezes. E isso, o salário não compra, né? Ele não paga isso. Então, é muito maior, é uma dedicação e um empenho de todo mundo pra que aquela situação, ela fique resolvida. E muitas vezes, a situação, ela não se resolve como a gente gostaria que fosse, ou como a gente esperava, a gente também cria uma expectativa, né? Daquela possibilidade de solucionar aquela situação da melhor maneira possível, mas muitas vezes, a gente não tem esse poder, né? A gente não tem esse papel. Então, a gente também se dedica e se envolve e a importância disso, o sorriso da criança, sabe? O reconhecimento, a alegria, às vezes, né? A expectativa que ela gera com aquilo é muito importante também pra gente, sabe? E ver que o trabalho não é só aquela questão material, é muito maior, né? Muitas vezes, é o que a gente fala pra Adri, né? A gente lá no serviço público, né? A gente sabe, a gente depende de uma licitação, de um processo licitatório, muitas vezes, né? Pra conseguir algumas coisas, algumas expectativas, a gente precisa desse papel, a gente precisa desse trabalho do voluntariado e a Adri representa muito bem todos os voluntários que a gente tem, né? A gente tem alguns voluntários, né? Mas a Adri, ela representa muito isso e ela vem e ela não é só aquela junção de pessoas que vão realizar aquele sonho, é muito mais, né? É aquela preocupação, cuidado, carinho, né? A atenção. Então, essa é a expectativa e o que a gente espera, né? E quando eles vão lá, muitas vezes, eles não só lembram da questão material, mas dela, né? Está tudo bem, né? Chamam ela pelo nome, o cuidado, né? Estão sempre querendo saber quando é que ela vem aqui, quando é que ela não vem. Então, isso é importante pra gente, né? Esse elo que eles podem ter com o externo e a importância, né? Desse elo positivo, né? Porque, muitas vezes, eles tiveram muitas relações negativas, né? Muitas relações que, que por muito tempo, queriam alguma coisa deles, né? E que foi muito além do que eles poderiam dar e que causou uma violência e um trauma naquela situação. Então, é pra eles entenderem que também tem relações saudáveis e positivas, né? O que a Guta colocou agora, que é uma coisa muito importante, acho que é legal a gente frisar, que é quando, às vezes, a gente busca, por exemplo, alguma doação, vou dar um exemplo simbólico, né? De um talco pros pezinhos, né? Ou de um desodorante, algum nesse sentido. De fato, o município tá ali pra suprir, suprir, né? As necessidades das casas, né? Porém, tem situações que dependem de processos licitatórios e daí acabam demorando. Então, a criança não vai ficar sem aquele produto por causa de um processo licitatório. E daí, por isso que a gente acaba interferindo e entrando em ação também em conjunto. Então, o entender, né? Eu acho que é importante, né? Ou seja, tem alguma necessidade específica, né? Então, acho que é um complemento, de fato, né? Esse trabalho. É muito disso, né? Tem muita coisa que foge do alcance da prefeitura que, enquanto poder público, não é nem possível fazer, não é nem legal fazer. Isso, tem toda uma legislação, toda uma burocracia que, às vezes, não tem o que fazer. É, as pessoas nos questionam, ah, mas não é, né? Não é acompanhado pelo município? Sim, é acompanhado. Mas tem situações que realmente são exceções que a gente tem que tratar, né? A criança não vai ficar sem. Então, para isso, a gente está ali para apoiar. A gente sente isso muito no dia a dia, né? Já está, a gente cuida das redes sociais da prefeitura. Sim. E, então, às vezes, surgem demandas lá que a gente fica frustrada em não conseguir resolver, não conseguir responder, mas porque foge do nosso alcance e de todas as secretarias envolvidas, né? Então, dá uma frustrada. Exatamente. E vocês imaginam. Por que não quer fazer? Porque não dá, não pode. E aí, imagina, né, que vocês que estão ali, né, no dia a dia com todos eles, que, como a gente falou, tem esse sentimento, tem essa aproximação, essa aproximação, a aproximação, né, deles, e aí não conseguir fazer. É um exemplo simples, assim, por exemplo, há camisetas, né? Eu vou alistar camisetas, vou alistar camisetas coloridas, mas eles também querem andar, né, na moda e estar ali, né, no estilo e tal. Então, assim, como é que tu vai abrir um leque desse tamanho para tu abranger todas as demandas? Imagina, público adolescente, né? Todo mundo já passou pelo processo de adolescência, ou tem algum adolescente próximo, né? E sabe como é difícil esse processo, né? O tênis, né? O sapato diferente, alguma coisa. Então, isso tudo, a gente precisa dessa rede de apoio e a gente conta, e Blumenau é super solidária, né? A gente conta com apoio e parceria de vários voluntários, mas é esse processo, né? E aí não é só o tênis, né? Não é só a blusa. É o cuidado com aquela criança. É como vem aquilo, né, Andri? É. Às vezes, a Andri que puxa aí os voluntários nas redes sociais dela, vem com uma carta, vem com um carinho, sabe? Vem com detalhes, assim. Tu sabe que aquilo não é o ah, eu vou fazer para a minha... Ah, eu fiz alguma coisa no Natal. Né? Não, tem muito mais. Tem um sentimento, né? Muitas vezes vem uma carta, ah, eu queria saber um pouco mais sobre você, como é que você é e tal. Então, esse retorno também é importante para a criança, para saber assim, olha, a pessoa que me deu o presente está preocupada comigo. Ela realmente se importou. Ela fez tudo isso pensando em mim, né? Sim. E o sonho em viver é bacana porque ele acaba... A gente sempre tem a prioridade de entregar um novo para eles. Né? A gente, claro que, obviamente, usado, né, em bom estado, também é super útil. Porém, nessas datas comemorativas, a gente leva em consideração os padrinhos, os realizadores, eles dão coisas novas, de fato. E tem momentos do Dia das Crianças que eles expõem na placa o sonho deles, ah, ganhar um tênis da Nike. E é o tênis da Nike que a gente vai buscar, né? Desculpa falar marca, né? Mas, sim, é aquela marca que a gente vai buscar. Por quê? Porque é o que ele pediu. É igual a gente ouvir um filho, ah, o que você quer ganhar no Natal? É o mesmo sentimento, né? No momento que eu vou colher o sonho daquela criança. Porque, às vezes, os anos eles já ganham durante o ano inteiro, mas eles querem ser ouvidos e a gente se ouve e realmente é aquilo que eles pediram que a gente vai entregar. Então, essa preocupação acho que é um diferencial também do projeto, sabe? Esse cuidado, esse detalhe. E sabe o que fica muito evidente, assim, no voluntariado, hoje com a Adri, com a Guta aqui, que o voluntariado, ele, claro, faz bem para quem recebe, mas faz muito bem para quem faz, né? Também para quem faz, né? Então, a gente vê, assim, a realização de vocês em fazer, em ajudar, em fazer a diferença na vida dessas pessoas. E as pessoas falam assim, ai, Adriana, mas qual que é o teu sonho? Todo mundo fica curioso para saber o meu sonho, né? Eu tenho vários, né? Vou fazer uma lista. Mas, assim, o meu sonho é realizar sonhos. Eu sempre falo, porque é verdade, eu me realizo, é o meu sonho fazer isso. Então, eu até falei, né? Tem que fazer terapia, porque é um vício, né? Fazer isso. Então, acaba sendo, né? Como compulsório o negócio. Ah, tem que fazer demais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. E, assim, vai continuando, né? Aqui no podcast, a gente sempre gosta de ouvir muita história, né? E eu tenho certeza que aqui a gente tem inúmeras, né? É a história que não falta. Então, eu queria pedir para vocês contar alguma história mesmo do que já aconteceu, algo que ficou marcado para vocês, até para a gente, né? Contar para as pessoas, assim, que é bastante legal. Tem muitas, né, Guta? Mas, assim, uma que me deixou muito marcada, assim, que teve um envolvimento, assim, uma parceria muito grande, eu acho que entre, né? Município e Sonho em Viver, assim, que foi uma das mais expressivas. Foi quando eu me deparei com um sonho lá em 2017, no Dia das Crianças, de uma adolescente, que ela dizia assim, meu sonho é poder voltar para casa com meu pai, a morar com meu pai. Ó, estou arrepiada de novo, sem me arrepiar. E daí, eu li aquilo, falei, gente, mas isso não está, não tem alçada para isso, né? Como é que eu vou fazer? Ela falou, Guta, eu quero que ela vá morar com o pai, eu preciso cumprir minha meta de realizar o sonho dela. E não é assim, né? E daí eu falando, gente, mas como assim? Deu assim, ah, eu tenho um segundo sonho, assim, a gente vai tentar dar um sonho alternativo, ah, ser modelo, ah, legal, então, tá, mas aquela questão de voltar a morar com o pai não saiu da minha cabeça. E eu sou, né, obstinada, então, quando eu vejo um sonho, eu tenho que realizar. E daí, eu fiquei com aquilo na mente, a gente fez um book para ela, fez aula de modelo, né, enfim, e deu tudo certo ali com aquele, ok, mas aquele não saía do meu pensamento. Eu falei, gente, eu preciso de contato com a assistente social. Fui, né, conversei com a assistente, eu falei, tá, o que eu preciso fazer para ela voltar a morar com o pai? Ela olhou para mim, como assim? Eu quero que ela volte a morar com o pai dela, é o sonho dela. Como que, o que eu faço? Não, Adri, aqui, né? Deu assim, ok, mas qual é o impedimento, o que que impede? Ah, a casa precisa de um bacio no banheiro, precisa de uma porta no quarto dela, não tem estrutura da casa, tem, precisa de uma cortina na janela, porque ela morava, era o pai e o irmão, né, que moravam na casa. Eram homens, né, e ela era uma menina, né, e tinham que ter uns cuidados ali, e eu falei, tá, deixa eu reformar a casa dela. Ela olhou assim, reformar a casa? Eu falei assim, se eu reformar a casa, colocar todos esses itens que tu tá colocando como requisito. É, daí eu acho que daria, daí eu falei, tá, então eu vou reformar. Quanto tempo que eu tenho? Daí ela, quanto tu quiser, daí eu falei, tá, não, tá bom, eu vou trabalhar com a minha meta aqui, vamos lá. Em dois meses, a gente reformou a casa do pai, e ela retornou pro lar depois de algum, acho que foram três, ou enfim, quatro meses, não me lembro. E daí ela voltou a morar com o pai, e a gente realizou o sonho dela de voltar a morar com o pai. Então, é sobre isso, o genuíno, né, quando a gente fala de genuíno, é genuíno, porque às vezes eles não sabem de fato expressar, ok, o sonho dela é aquele, mas como que eu vou realizar aquilo? Se fosse, né, talvez outra pessoa iria olhar aquilo e falar, meu Deus, mas não, não dá, né, mas não, vamos a fundo naquilo. O que que é o ser útil quando a pessoa coloca numa placa um idoso, coloca numa placa dizendo que quer ser útil? Vamos descobrir como que ele faz pra ser útil, como ele faz pra se sentir útil novamente. Então, é isso, esse foi um, né, tiveram vários outros de viagens pro Rio de Janeiro, de ver jogo do Corinthians na Arena do Corinthians, é, viagem pro São Paulo, nossa, né, a gente teve muitos sonhos, né, ser professora por um dia, que daí a gente levou, ela ganhou o crachá de uma escola aqui de Blumenau, foi lecionar lá na frente, ajudou a professora na sala de aula, então, nossa, tiveram muitos sonhos, e a gente sai de lá querendo levar todos com a gente, né, na verdade, né, cada ação que a gente faz, a gente quer levar eles todos juntos, né, não pode, eu sei, né, mas a gente sempre quer, quer deixar, né, eles com o coração quentinho, eu acho que esse é o propósito, eu acho que esse foi o mais, assim, né, audacioso, mas tiveram vários outros que a gente realizou, inusitados até, que a gente acaba se decorando com aquele sonho, falando, nossa, uau, só isso? Como assim? Né, então, e a gente sempre tenta promover uma coisa que eu sempre falo, assim, dentro do Sonho em Viver, eu falo assim, ah, eu quero fazer no Natal, né, passado, a gente fez uma ação com eles, que foi algo extraordinário, que a gente levou uma plataforma 360 pra eles, sabe aquelas que giram? Eles nunca tinham que tirar foto, faz vídeo, eles nunca tinham, né, subido naquele equipamento, eles não sabiam o que era naquele equipamento, então, as pessoas às vezes falam, ai, Adri, mas não acha muito ruim, às vezes, levar algo pra eles e daí tirar? Eu falo, pelo contrário, eu quero que eles tenham acesso ao novo, eu quero que eles conheçam que existe mais possibilidades, que eles saibam que eles podem usufruir ou, né, obter aquele item futuramente, que eles trabalhem pra isso, eu acho que esse é o propósito, a gente construir o caminho com eles e mostrar coisas boas pra eles, não é a questão de, ai, dar e tirar, não, a gente tá entregando, né, acompanhando, não é só sobre dar e tirar, não, é dar e fazer com que eles entendam que eles podem ter isso também futuramente, né? Enquanto tu contava a história da menina, da adolescente, eu fiquei imaginando também que pra fazer voluntariado, né, pra ser um voluntário e pra trabalhar numa área, nessa área tão específica que é onde tu trabalha, Guta, acho que a gente também tem que ter muita inteligência emocional, né, porque não é fácil, nem, a gente não vive num mundo ideal, então muitos sonhos a gente não consegue realizar, muitas situações a gente não consegue resolver, né, então acho que também tem que, tem que saber dosar, porque há um grande envolvimento, há um elo que fica ali, tem que medir, né? A gente tem que ser muito resiliente, né, a gente sempre fala, eu tô mais de, vai fazer 19 anos, né, que eu trabalho nessa área, que eu tô nessa área, então é importante a gente ser muito resiliente, a gente acompanhar as situações, mas nunca perder a emoção, né, todas as situações aqui, eu sou da mesma forma que a Adria, eu me emociono, eu me preocupo, meu trabalho não termina em 5 horas da tarde, a gente tá sempre ligado, né, a gente tem essa preocupação, esse cuidado com a criança, cuidado com o adolescente, meu Deus, onde é que ele foi, ah, ele quer ir na casa de um amigo, então vamos ligar pra mãe desse amigo, é o mesmo cuidado que a gente tem com as crianças e adolescentes nossos, né, então essa preocupação a gente tem, fala pro coordenador, né, ah, ele quer fazer o trabalho lá na casa do fulano, então vamos ligar, vamos ver como é que é, sabe, ah, vai ter festa de aniversário, quer trazer os amiguinhos aqui, então vamos falar com a mãe, pode, não pode, a gente busca que eles tenham o mesmo ambiente de casa, busca ter isso, e a gente, a gente que trabalha com pessoas, a gente não pode perder esse cuidado, esse olhar e esse sentimento, porque o momento que a gente perder esse sentimento e esse cuidado, né, muitas vezes a gente fica assim, poxa, por que que esse pai e essa mãe não fazem isso, a gente busca, né, a gente vai atrás e tal, mas depende muito do movimento, né, a gente não pode fazer o movimento por eles, a gente tem que ir, e aí a gente fica, meu Deus, mas por que que não foi, por que que não fez, o que que falta, né, de que forma a gente pode ajudar pra buscar isso, né, e aí, muitas vezes a gente, é, coloca as nossas expectativas naquela situação, e muitas vezes elas não vão se resolver da maneira que a gente quer, mas o município buscou, a gente buscou, a gente vai atrás, sabe, muitas vezes foge o nosso alcance, mas a gente vai, a gente busca, a gente procura resolver aquela situação da melhor maneira possível, mas infelizmente, né, muitas vezes é muito maior, é como a Adri falou, a gente precisa mostrar pra criança e pro adolescente que tem vários, vários mundos, e várias expectativas, e várias propostas, né, ou, e que a gente quer acabar com aquela situação de violência, de negligência, independente do espaço que tiver, estar num espaço saudável não quer dizer que vai ter que, estar no mesmo patamar de muitas coisas que participaram, não, estar num espaço saudável é ter uma relação onde não permeia violência, onde não permeia negligência, né, onde a gente queira que a criança esteja com todos os seus direitos preservados, né, e o acesso à escola, saúde, buscar ter uma relação saudável, né, hoje, com as redes sociais, com tudo isso, o alcance das crianças, às vezes as famílias não conseguem trabalhar também, e é um desafio, a gente fala que é um desafio constante, esse cuidado com o adolescente, o cuidado com a exposição, né, tá tudo muito novo, então, a gente precisa ter, amplamente se dedicar pra que essas situações sejam resolvidas, e que eles não sejam expostos a outros meios, né, que muitas vezes podem ser facilmente cooptados numa situação onde a coisa não tá bem em casa, então, assim, muitas vezes um tráfico, né, ou uma situação envolvendo uma exploração sexual, uma negligência, pode estar muito mais perto do que a gente, e o que a gente quer é evitar isso, né, e os serviços públicos estão aí pra que a gente evite esses rompimentos e essas situações de violência com criança e adolescente. A gente tá, a conversa tá tão legal que o tempo passou muito rápido, a gente tá quase encerrando aqui, então, eu queria, a gente sempre combina de ter uma lembrança, né, de todos os nossos entrevistados, eu sei que vocês trouxeram também uma lembrança pra deixar aqui no nosso, nossa estante aqui, eu tenho vários contatos aqui. Então, nada melhor do que eu trazer uma lembrança das crianças e adolescentes. Então, eles fizeram um recadinho aí pra todos, né, então, eles colocaram sobre o voluntário, né, então, eles fizeram aqui o que eles entendem pelo processo, e eu acho que eles falam muito aquilo que a Adri coloca, né, mostrar aqui pra câmera do Tiago, né, porque você tem que ter coragem pra se doar no mundo em que só pensa em receber, né, então, a importância é de você, voluntário, se doar também, né, porque às vezes você vai lá e você entrega alguma coisa e você acha que, né, mas você tem que se doar também e fazer a diferença, né, a gente tem inúmeros serviços aí, o apadrinhamento afetivo, né, que você se dedicar pra aquela criança e trazer uma oportunidade aí de ser um padrinho, uma referência positiva, tem a família acolhedora, que também é você fazer a função do serviço de acolhimento no seu ambiente familiar, então, tem uma série de coisas que você pode se doar, não precisa doar materialmente, né, mas o cuidado, o carinho... que eu ia perguntar, a assistência social, ela tem algum tipo de, né, de alguma forma, a pessoa está nos assistindo e ela sempre tem o sonho de ajudar alguém, ela ainda não consegue, tem um instituto, mas ela quer ajudar de alguma forma, tem como entrar em contato pra ajudar, né, já direto com a secretaria? As pessoas pensam que é só assim, ah, eu vou ajudar, eu tenho que ajudar com dinheiro, eu preciso comprar alguma coisa, né, e muitas pessoas dão um passo atrás, voltam, com a ideia de participar do voluntariado, porque não sabem que o voluntariado é muito mais do que dinheiro, né? Isso, a gente tem inúmeras propostas, né, tem o apadrinhamento afetivo, que você vai dedicar o seu tempo, o seu período de cuidado, você não vai precisar desembolsar financeiramente, onde você vai, né, identificar se você tem o perfil adequado e você vai acompanhar aquela criança, aquele adolescente, vai poder passar os finais de semana, né, o adolescente vai poder ir pra sua casa e tal, vocês vão estabelecendo um vínculo e muitas vezes a gente propicia isso pra um adolescente que tá em processo de saída, pra que ele tenha essa referência de cuidado, de carinho, e a gente também tem o serviço de família acolhedora, que daí são famílias cadastradas do município, onde eles podem tá acolhendo uma criança na sua casa, passam por um processo de capacitação, tem requisitos, inclusive o município auxilia, né, com recurso financeiro, aí, pra que essas famílias possam acolher temporariamente em suas casas, né, e ter esse cuidado e esse carinho com uma criança, é claro, todo mundo fala, eu vou me apegar, não quero mais devolver a criança, isso é um processo, todo mundo vai passar, e a gente tem aí esse acompanhamento pra ter esse cuidado, né, a gente fez um pra Adre também, presente, eu guardo todos, e daí, que é muito importante, né, e dizer que, como eles colocaram ali, né, eles são luz, né, os voluntários são luz, e eu também queria deixar aqui com vocês um álbum, né, que o município fez, né, que é o álbum de histórias, né, guarde para sempre os momentos que estão marcando a sua vida, então, cada criança que é acolhida, ela tem o seu álbum, e ela vai contar a sua história, né, e ela pode contar a sua história desde o momento que ela estava em casa, ou os momentos que ela passou no serviço, então, assim, ah, ela teve atividades, passeios, meu primeiro dia de aula, meu aniversário, então, ela vai contar aqui, e daí fica, claro, a critério da família, né, que muitas vezes vai receber, e vai poder ter aí a história do momento que ela passou, então, no serviço de acolhimento. Então, eu deixo para vocês também aqui. Muito obrigada. Eu também queria aproveitar, como você trabalha com voluntariados, também precisa, né, muitas vezes, de voluntários, né, para participar. Como é que entra em contato com vocês, como é que ajuda no instituto, como é que funciona, né, todas essas ações? Então, há oito anos, a gente, né, trabalha em termos de projeto, né, Sonho em Viver, esse ano de 2024, enfim, a gente criou o Instituto Sonho em Viver, com o objetivo, realmente, de fazer uma construção com os indivíduos, e não só mais ficar no assistencialismo, né, e a gente quer, promover isso, e através do arroba Sonho em Viver, que é o Instagram, a gente, geralmente, eu mesma que respondo, muitas mensagens, então, a gente passa todas as instruções para se tornar um voluntário, mas é importante frisar que o voluntário é aquele que acompanha o todo, né, às vezes as pessoas querem ir lá no dia, lá na casa lar, entregar o presente, e tem toda uma situação de sigilo, que às vezes as pessoas, né, elas não entendem de primeiro momento que as crianças precisam ter, né, ser preservadas, os adolescentes, a gente não expõe fotos, né, em nenhuma rede social, a gente tem todo esse cuidado, e é importante sempre frisar isso, né, mas o voluntário realmente participar no dia a dia ativo ali do Instituto e desenvolver o voluntariado, às vezes lá dar um abraço, realmente, o ano inteiro, né, não é só. Perfeito. E eu sei que o nosso tempo já terminou, mas só queria até que a Guta colaborasse nesse sentido, de deixar claro que há uma grande diferença em dar esmolas, que muita gente acha que está ajudando, que está colaborando com aquele ser, com aquele indivíduo que está ali, e todo esse trabalho que o município realiza, que os voluntários realizam, então há uma grande diferença e, inclusive, não há recomendação para ajudar aquelas pessoas que estão pedindo dinheiro em semáforo, que estão lá vendendo a balinha, né, por mais nobre que seja a causa, sempre costumo ver um que diz lá que está vendendo a balinha porque ele quer, não quer mais morar com a sogra, isso é bem conhecido. Então, por mais nobre que seja a causa, né, não é o certo a ser feito. Isso, reforçar, né, é muito importante esse cuidado com as pessoas, né, a pessoa em situação de rua, ela tem toda uma estrutura do município para esse cuidado e para essa proteção. Então, é importante, eu sempre falo para todas as pessoas que me perguntam, ah, eu trabalho na ciência social, o que eu faço? Eu vejo aquela pessoa, dói meu coração. Gente, não dê esmola, você vai estar prejudicando aquela pessoa, você não sabe que ela vai pegar aquele um real, ela vai transformar aquele um real, muitas vezes, vai juntar, vai trocar por álcool, por droga, pode ser atropelado, pode acontecer alguma coisa, e daí você vai ser, se sentir culpado pelo resto da vida por uma situação que muitas vezes pode ser impedida. Então, assim, tem outras formas de ser voluntário, tem outras formas de se doar, não é apenas financeiramente, aquilo vai acalentar meu coração momentaneamente, mas vai causar um prejuízo enorme para aquela pessoa. Então, reflitam sobre isso, pensem sobre esse processo, né, eu acho que a gente tem o voluntário que muitas vezes ele quer doar, ou ele quer trazer alguma coisa, né, já recebi na secretaria, olha, isso aqui, ó, é uma promessa, vim aqui, só estou entregando aqui uma promessa, eu sei que vocês trabalham com criança, tá aqui, né, pronto, é isso, né, não quer aparecer, não quer, mas, se você quer fazer o bem a alguém, procure, né, eu acho que é tão simples, né, você pode fazer a diferença, mas reflita sobre isso, dar esmola ou não é saudável, é prejudicial, pode prejudicar a vida de uma pessoa que está ali em situação de rua, então, reflitam sobre isso, adorei. Também, gostei muito do episódio de hoje, acho que, como a gente falou, dava para ter muito mais tempo aqui, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo aí cronometrado, né, quero agradecer a presença de vocês, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, a Bethânia, né, que faz a nossa pauta aqui, a produção, ela falou das entrevistagens, falou que, pô, seria perfeito e foi perfeito, então, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço, é importante também a gente sempre colocar o papel do serviço de acolhimento, que as pessoas saibam, para que tirem essa referência, muitas vezes, de um orfanato, de uma criança que está presa, que não estuda, que não vai para aula, que não faz atividades, que não sai, não, pelo contrário, ela precisa viver no mundo e ela precisa do apoio dessas pessoas para que ela viva num mundo melhor, então, agradecer a Adri novamente, também pelo apoio, pelo papel importante que ela desempenha, junto com as crianças e adolescentes também. Obrigada. Obrigada. E o sonho em viver, nós sonhamos com você. Esse é o nosso slogan, estamos aqui para realizar sonhos. Qual é o arroba mesmo? Arroba sonho em viver. Quem quiser acompanhar, quem quiser também ter mais informações, quem sabe participar também do Instituto, só procurar lá no Instagram. No Instagram, o nosso podcast, ele vai toda sexta-feira ao ar nas principais plataformas digitais de áudio e também lá no YouTube da Prefeitura de Blumenau, então você pode acompanhar todos os nossos episódios, esse aqui e todos os nossos episódios aí quando você quiser, beleza? A gente volta na próxima sexta-feira que vem, grande abraço a todos, tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho